Cuidado com boas intenções. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. É muito importante a gente ter noção das intenções que a gente tem. Por quê? Porque nem sempre uma boa intenção se revela uma boa ideia. O que eu quero dizer com isso? Me ocorrem dois exemplos que eu acho que simbolizam bem o que eu quero passar, o que eu quero dizer nesse vídeo. Eu me lembro de uma gerente que tinha uma certa preocupação exagerada com o troco, com o troco na loja. E por conta disso, o que ela fazia? Ela ficava neuroticamente atrás de moedas. E com isso ela tinha sacos de moedas na loja e abastecia os caixas da loja com uma quantidade gigantesca de moedas. E o que isso provocava? Eu me lembro de acompanhar fechamento de caixa e as operadoras de caixa ficavam meia hora, 40 minutos, separando moedas, contando para conseguir fechar o caixa. E isso tinha uma repercussão, causava um desconforto muito grande, irritava as operadoras de caixa, provocava exagero de hora extra, porque elas não conseguiam fechar a tempo o caixa, atrasava todo o processo de fechamento, enfim, por conta dessa preocupação excessiva. E por que excessiva? Porque fazendo um levantamento histórico das vendas fechadas em dinheiro dentro da quantidade de operações do dia, era algo em torno de 12, 15% das transações realizadas no caixa eram em dinheiro, das quais dessas, se você fosse levantar a necessidade efetiva de moedas para troco, era insignificante em relação ao montante que ela acumulava e a preocupação que ela tinha. Sendo que a empresa tem uma série de outras atividades e preocupações que às vezes são até negligenciadas por conta desse excesso de foco numa preocupação que o resultado prático disso, na verdade, é muito mais negativo do que ajudar a operação ou o encantamento do cliente ou dos próprios colaboradores. Como que a gente vai ter um atendimento encantador com o colaborador insatisfeito, irritado, sendo pressionado por problemas que seriam evitáveis. Então, esse é um exemplo que me ocorre agora. Eu me lembro de um outro, numa outra área, também um gerente que tinha acesso a cadastramento dos produtos quando chegava, era dado a entrada na própria loja, no sistema, nas mercadorias que chegavam, e ele criou dentro do sistema produto chamado produto promocional com algumas faixas de preço. E com que intenção, com que objetivo? Ele queria dar agilidade quando tinha mais movimento na loja para que as caixas tivessem facilidade em passar os itens no sistema. Então, para não perder tempo, entre aspas, procurando o código de alguns itens que eventualmente tinham caído a etiqueta, alguma coisa assim, lançava-se, então, ali, produto promocional de 50, e passava no sistema para ganhar tempo, para agilizar a fila de clientes ali no caixa e tal, e depois vinham as consequências. Quando você queria fazer um levantamento dos itens mais vendidos, como é que estava o giro das mercadorias, enfim, o controle de estoque, saber exatamente o que tinha vendido, o que tinha de estoque, enfim, fazer os mapeamentos de venda para controle de estoque, não se tinha esse controle, porque, aliás, tinham números absurdos ali, a hora que você faz um inventário de uma loja dessa, começa a dar inversões de códigos, sobra muitos itens, faltam outros, e aquilo vira uma confusão muito grande que gera uma consequência, primeiro, operacional, a falta de informação leva ou a equívocos ou a descontrole. Então, é importante ter essa noção. Segundo, esse ganho que se intencionou fazer, na verdade, causa um prejuízo. A loja começa a ter problemas nos seus controles, em fazer reposição de mercadoria, e cria problema com a direção da empresa, enfim, gera uma sequência de conflitos gigantescos. Então, a reflexão que eu proponho é essa, cuidado com boas intenções, nem sempre elas se revelam positivas ou práticas. Então, às vezes, você abrir mão de algumas coisas, como se eu tentar escovar meus dentes sem abrir o tubo de pasta de dente, é mais rápido, só que não sai a pasta, eu não vou conseguir escovar. Percebe? Nem todo ganho de tempo é positivo, é produtivo, vai gerar um resultado que vai atender as necessidades que a gente busca. Então, atenção às boas intenções. Nem sempre as consequências são tão boas assim. Concorda comigo? É importante a gente ter esse tipo de avaliação, quais as consequências dos atos, das atitudes, das decisões que eu tomo dentro da loja no sentido de resultado final. Não é verdade? Enfim, se você gostou, deixe o seu like e verifique se você já é inscrito no canal. É importante isso, ajuda o canal a ganhar mais relevância. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho